Oi meu povo lindo, tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Bom, salve pessoal! Macarrão, carne, bife de carne, mas não falta ela, a galinha. Ó, abóbora e giló. Eu fiz o feijão, gente, com o giló, com abóbora. Ai, tá uma delícia. E resolvi comer de mão hoje. Hum, ô delícia. Ei! Tudo bem, meus amores, tudo bem, minhas amoras? Desculpa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós. Como é que tá vocês? É, como foi ontem, Nath? Bebi todas. Esqueça. Esqueça, bebê. Como então? Bebi todas ontem, mas meus filhos, meu sobrinho. E foi uma farra gostosa, aniversário de Gabriel, graças a Deus. E deixa eu te dizer, obrigada, gente. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz com o meu canal, que você não tem noção. Gente, os vídeos que vocês estão falando, ah, Nath, não tem voz no vídeo. Como é que não tem voz no vídeo, gente? Gente, eu passo a assistir no vídeo e tem voz. Pelo amor de Deus, bebê. Hum, não faça isso com manhinha. Ei, Gabriel já viajou, vai pra Porto Seguro, né? Ele e Evelyn, a família de Evelyn. E foi, né? Foi cedo. Sim. Gente, eu vou dizer a vocês. Abóbora no feijão é de logo. Que eu cozinhei. Não tinha outra verdura, mas botei esse aqui. Tá vindo aí a fumacinha. Que tá quente. Hum. Ó o feijão. Não tinha um preto, aí tinha esse vermelhinho, aí eu fiz esse aqui hoje. Aceita que o povo vai falar, Nath, cadê o feijão preto? Não tive condições. Hoje não tinha. Então, eu desfaço isso aqui. A menina, ela tá falando demais. Se sair no canal aqui, gente, dá o desconto, tá? Porque eu, vocês sabem, né? Vídeo pega lá no mundo, né? Eu ia rolar, pedi pra ela baixar o tom da voz dela, né? Então, ela tá falando no telefone, não sei o que. Eu fiz esse bicho pra minha filha que veio almoçar aqui daqui a pouco, gente. Porque ontem a gente ficou aqui até tarde. Comemorando o aniversário de Gabriel. Obrigada a cada um que... Deus, parabéns pro filho. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê tudo em dobro a vocês que desejou pra Gabriel, tá, gente? Muito, muito, muito obrigada. Eu vou responder todo mundo. Tá? Fique em paz. Nath vai responder. Posso fazer nada. Ela trabalha lá na casa da minha sogra. Né? Na fala, alto. Aí sai aqui. Um pedaço de carne, um pedaço de galinha. Gente, eu sou o que eu sou. Hum. Olha. Hum. E aí, vocês? Comeu o que hoje? Hum. Quente, né? Dá o desconto aí, viu, gente? Dá o desconto aí da moça que tá falando. Hum? Ah, vai. Não, a gente não pode comer carne, sim, gente. Todo dia. Eu fico enxada. Mas, uma vez ou outra. Hum. E essa carne é tão mole. Hum. Ah, eu vou contar a vocês. Ontem, tem bicuda na cara do cão. Pra comprar o amor de Gabriel, gente. Hum. Obrigada, senhor. Foi luta. A dona do estabelecimento. Eu já tinha ido em dois lugares. Ver o bolo de Gabriel, mas não tinha mais. Depois que eu gravei ontem, né? Aí eu fui. Procurar o bolo de Gabriel. Não tinha encomendado o bolo que nem eu faço todo ano. Eu peço pra menina fazer uma semana antes. Mas não fiz isso. Aí, eu fui. Achar de. De acervos. Quando eu cheguei lá. Não tinha mais. Aí eu disse, oh meu Deus. E agora? Beleza. Manhã. Tá brincada? Me ligou. Tá me fazendo negócio pra ela. Aí eu disse, oh meu Deus. Eu quero ir descansar, mas amanhã eu quero ir botar eu pra rua. Fazer as coisas dela. Aí eu fui. Passei em dois lugares. Não tinha um bolo. Fiz o que a manhã fez. Fui lá na casa de manhã. Voltei. Quando eu chego. Que eu tô voltando. Eu passo em uma confeitaria. E tinha um bolo lá. Eu disse, ah. Entrei. Cheguei lá. Apreciou o bolo. Eu disse assim, eu vou em casa e volto aqui. Que eu quero esse bolo. Gente, olha. Hoje o mundo é assim, né? Tem gente de todo jeito. E você tem que estar preparada. Viu? Quando você sair de casa, você tem que pedir o Divino Espírito Santo. Pra te cobrir, né? Com a armadura dele. Porque é difícil o ser humano. Ah, mas você tem que trazer a... É... Você tem que... A gente não entrega uma bandeja. Eu tenho bastante bandeja de vidro. Aí eu disse, sim. Eu trago minha bandeja. Não é problema. Beleza. Vim aqui em casa. Fiz os meus corre-pulando. Eu perguntei a Givaldo. Givaldo já tinha dado o presente de Gabriel. Aí eu disse, ah, meu filho, eu já dei esse valor aí. Eu dei pra Gabriel. É mais de valor, né? Dei pra Gabriel. Falei com o Jefferson. O Jefferson não me atendia. Falei com o Landa. Ele disse, pronto, tia, vai pegar o bolo. Aí mandou o valor. R$ 130,00 o bolo. Pequeno. Como vocês viram aí. Eu fui. Quando cheguei lá, a mulher encrencou com a porcaria da bandeja dela. De vidro. E eu lutando, lutando, lutando. Nada dela querer. Ah, você tem que levar, porque a gente não tem como passar. E eu levei uma travessa. Levei a minha. Ah, não tem como passar, que vai estrangular o bolo todo. Vai esbagaçar, vai não sei o que. Vai quebrar. Aí eu disse, gente, você está fazendo aí uma turbilhança de coisa pra eu não levar o bolo pro meu filho? Pois eu vou dar bicuda no caralho do cão. Porque eu vou levar o bolo do meu filho, sim. Eu quero esse bolo e acabou. Porque eu sou dessa. Aí. Minha irmã didi ligando. Aí eu peguei. Ah, mas não tem como botar e não sei o que. Pererê, barará, disse. Pobre, minha amiga. Aí eu disse. Aí ela disse assim. Pra você levar a bandeja, você tem que deixar 30 reais. Aí eu disse. Eu deixar 30 reais sabendo que eu trouxe a bandeja? Pra botar o bolo na bandeja? Oh, não confia. Não deixe não. Mas o bolo vai comigo. Não, gente, pelo amor de Deus. Está em 10 minutos já o vídeo. Aí, peguei. Eu estava no balcão. Deus disse assim. Olha pra mim. Eu olhei e tinha uma espátula. Eu disse. Você pode me emprestar aquela espátula ali? Dois segundinhos, por favor? Ah, mas se você estudar o bolo, você vai pagar do mesmo jeito. Ele disse. Eu não estou te perguntando nada, não. Foi grossa, gente. Porque eu queria o bolo do meu filho. Ele disse. Pelo amor de Deus. Me dá a faca. Eu não estou te perguntando nada, não. Eu vou botar esse bolo. Cara, me atravessa. E vou te fazer o pagamento e tchau. Peguei, mulher. Atravessa. Passei o bolo dentro de dois segundos. Dois segundos foi muito. Ela ficou assim. Você conseguiu nem destruir o bolo. Eu disse. Pois é, meu amor. Quando Deus nos abençoa 100%. Não é a metade, não. Que Deus não é pela metade, não. E o lugar, a menina lá é evangélica. Que eu conheço porque eu vejo ela dando entrevista a Big. Big já passou lá na entrevista com ela. E eu sei disso. E o marido dela passava lá, passava pra cá. Nem na minha cara olhava. Minha sobrinha disse. Tia, pelo amor de Deus. Deixa esse bolo aí. Eu digo. Não deixo. Eu vou levar o bolo do meu filho. Esse bolo é pra Gabriel. E aí eu trouxe o bolo. Fiz o pizza. X aí ela foi e me deu uma... Um negocinho que eu correi numa cesta de café da manhã, sei lá. O que é aquele. Ah, só preenche logo. Eu digo. Preenche é nada. Eu levo em casa e preencho. Mas nem preenchi. Ai, gente. Olha. Pelo amor de Deus, hein. Aí eu... Peguei o bolo e me mandei. Parece que ela tava falando com uma pessoa disso. Né, gente? Zé, você conhece ela e minha nora. Que eu falo. Do bolo pra mim. Mas eu nem dei nem assim da Ibope, né? A bichinha. Desse lugar. Eu fiquei indignada. Mas Deus, minha vô. E eu trouxe o bolo. O bolo gostoso, hein? Tava bom, viu? De chocolate amargo. Com leite ninho. E brigadeiro, parece. Alguma coisa assim. Mas é tudo bom. Aí, pessoal. Eu sempre sou assim. Eu sempre falo pra você, né? Quando... Eu cheguei em Porto Seguro, que eu vi a casa. Eu falei assim. Eu vou morar em cima e meu salão vai ser embaixo. Sete anos eu vou convivir nesse lugar. Então. Qual é a reflexão de hoje? Entrega teus caminhões ao Senhor, que tudo ele fará. E não vacila. Não dá ibope pro inimigo, porque ele tá ali te traçando, te quebrando, te amassando. Aí você vai, não confia em Deus. No que Deus te prepara e te dá a tua bênção. Aí você fica penando. Entendeu? E eu não sou dessa, não. Não deixo. Ei. E quando eu vejo que ele quer sorrir da minha cara, eu falo, dá bicuda no caralucão. Porque eu não vou ficar nessa aqui, não. Eu perder pra ele? Ah, meu filho, não. O Espírito Santo nos guia, nos ilumina, nos dá força pra gente buscar. É, é só você crer. Crer em Deus, como, né? O amanhã. Virar. Gabriel, tranquilo. Esse mervinho aqui, ó. E comprei, amor. Tinha outro lugar pra comprar? Tinha. Mas onde eu fui comprar, não tinha. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficar grande, né? Isso, eu pra ir. Mas foi Foi uma onda. Mas trouxe o bom. Gente, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Basta acreditar e deixar ele agir. Se fosse outra pessoa Que não fosse determinada no que quer Eu tô aqui gravando Todos os dias, comendo Vocês acham que eu vou Assim, né? Só se for da vontade de Deus mesmo. Quando eu ver Quando eu ver Que é da vontade de Deus Eu parar Com gravação Aqui, nas outras plataformas Eu paro mesmo. Entendeu? Mas, enquanto eu tô ouvindo aí, ó Graças a Deus Os inscritos tá chegando Né? As visualizações tão aumentando Tá ficando tudo verdinho Do jeito que o YouTube gosta Eu tô gravando Né? E vocês Tá ficando E vocês A gente vai me dar E eu tô aqui De pé Pra Deus Agora eu tava lá em cima Porque eu fui lá nos meus vídeos Lá nos primeiros vídeos Nos primeirinhos mesmo Vai ver que eu tenho um balcão branco E eu tô vendendo o balcão branco Do meu salão Que era do meu salão, né? Eu já não trabalho mais com salão Sou profissional, sou 33 anos de profissão Entendeu? Mas não deu mais Porque você vê aqui, ó Inchado, inchada, ó Inchada, inchado, né? Minha mão hoje tava toda assim, ó Tremendo assim Então não tenho condições Não tenho condições de ser mais cabeleireira Só se for da vontade de eu mesmo Entendeu? Mas não tenho condições Eu fico inchada Que vocês veem como é que eu fico aqui Hoje mesmo, ó Isso aqui tudo tá doendo, ó Tá inchado Vocês lembram que tudo tá doendo Vou fazer o quê? Dá bicuda na cara do cão Tá, homem? E a gente sai só glorificando ao Senhor Aí Deus disse Não, você vai gravar Você vai pro YouTube E vai ter visualização Você vai crescer lá no YouTube Todo mundo vai ver E você vai ser exemplo de internet A gente só faz o quê? Obrigado, Senhor Obrigado, Maria Que passa na frente Quebrando as correntes Quebrando os nós Os laços do inimigo Aí que não quer que eu cresça Mas eu cresço Em nome de Jesus Não? Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Beijo no coração de vocês Dá licença Eu entrar em sua casa E vocês se inscrevem Gostam do meu conteúdo Comendo de mão Comendo de gafo Comendo de colé Comendo Tá? Beijo no coração de vocês Vou esperar meu filho chegar Porque eu vou descer Para cá amanhã Porque hoje é quarta-feira Tenho que ir Né? Minha missão Que Deus me deu Meu paizinho Para cuidar dele Dormir mais eles Então Até amanhã Se Deus permitir Obrigado Tudo que vocês me desejam A Deus Sejam em vocês Em dobro Em triplo Em tudo Tá, gente? Fica com Deus Tá? Beijo E obrigado Pelos parabéns Para Gabriel Meu filhão Meus filhão